bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é gudu e um aviso pra vocês não joguem legend online pois ele é um jogo pay to win mas como vocês já devem ter visto no título desse vídeo é um vídeo bem simples na verdade bem rápido é como você cria uma poupança de ouro no seu legend online na verdade significa converter um item eu percebi que muitas pessoas estão tentando acumular ouro para fazer os itens refinados do level 80 que vai muito muito ouro só que o que acontece a gente tem um limite de 227kk que o armazém pode estar acumulando o pessoal certo olha que eu vou separar por três eras né aqui tem três aqui são 200k e aqui são 277kk eu alcancei essa meta apenas uma única vez só que eu vi que tem pessoal aqui em dois cacá de poder um cacá 500 ea pessoa talvez já tenha é já tenha descoberto no que você vai investir para poder pegar esse dinheiro depois para poder tá fazendo o fortalecimento do molde divino ou também é para a pessoa tá pegando aqui os itens peraí que eu tô com um pouco de leg os itens épicos do 80 né que seriam isso daqui ó esse item aqui ó o crossbow excepcional ou seja tipo o item excepcional do imperador ele vai chegar o fortalecimento a mais 36 e custa muito muito ouro simplesmente para mim deixar o item do level 80 mais 36 vai mais ou menos é os 200k de ouro cara vai muito ouro então é para você poupar teu ouro aqui ele fica vermelhinho certo então você para de ganhar esse ouro da produção interno que é uma bosta praticamente mas você não consegue fazer saque então conta banco você não consegue ganhar nenhum outro prêmio fica com onde fica vermelhinho é lembrando que esse método aqui que eu vou mostrar para vocês é por sua conta e risco certo que qual que é o método há uma coisa eu não sei para que serve alimentar esses cavalos aqui vocês vão dar mais prêmio ou não mas eu tô fazendo duas pontinha tá é o que acontece nessa fazendinha aqui só cabem é 18 animais tá eles vão abrir essa expansão para usar essa fazenda aqui de cima também mas ainda não tá aberto tá vendo não sei se é uma próxima eu não sei porque que não tá aberto daqui tá mas a princípio não tá aberto então tipo fodeu a outra coisa também aqui que acontece a fazenda com nível 5 pode alimentar 3 cada vez que aumenta 5 níveis pode alimentar mais animal o máximo são 18 animais eu já tenho 18 então excedeu essa fazenda aqui e essa fazenda de cima ainda não está habilitado que acontece você pode vender o seu animal pelo mesmo preço que você comprou ou seja 200k de ouro então o que eu fiquei imaginando se você chegar aqui na loja né por exemplo a conectar loja a loja tá aqui em cima você chegar aqui na loja da fazenda e você vem aqui em especial e comprar é um monte de cabra por exemplo né ou você comprar um monte de certo todos são 200 cadeia coisa pode estar investindo em cavalo o preço dele não vai cair se você comprar um cavalo quando você for vender a cartinha dele você vai vender pelo mesmo preço de 200k tá vendo aqui ó se eu clicar aqui em vender né vai vender pelo mesmo preço 200k só que ele ocupa um espaço ele não é movível eu não consigo clicar nele mover ele aqui aqui tem que fazer eu tenho que selecionar um lugar que eu quero deixar ele clicar ó opa aí ele funciona só que eu não sei se isso daqui vai chegar a perder o valor ou não tá porém o que é interessante você tá fazendo você deixa sempre um valor estável ali né eu posso comprar aqui gastar tudo meu dinheiro em cavalo ó vou gastar tudo 971k claro que depois eu vou dar um jeito ali vamos ver se ele acumula ou se ele soma ó a princípio como eu não tenho eu tenho é o peck de 999 né porque eu não tenho dinheiro suficiente então eu não sei quantos que acumula né ou se acumularia 9999 então esse é um jeito de você tá poupando dinheiro você vai converter teu dinheiro em carta de cavalo ou carta de cabra porque a princípio eles não vão modificar o preço de venda porque não seria justo então você pode deixar aqui alguns slots sei lá eu sei que tá difícil de manter slot mas é melhor do que perder dinheiro que às vezes 30k fazem diferença às vezes o dinheiro vermelhinho teu ali você não consegue investir mais em nada ou não consegue ganhar mais dinheiro porque tá full né aqui você perderia dois espaços de slot que nem eu tenho um monte de pote aqui que eu nem uso já poderia ter jogado fora tem um monte de gema aqui que poderia ter convertido em um único tipo de gema e depois fica trabalhando nessa conversão então o que acontece ó eu tô sem ouro né tô com 972 cavalos mas o meu ouro acabou a mas eu quero recuperar meu ouro cara que você vai fazer você vem aqui no cavalo e vende simples assim vem aqui vendeu ó deseja vender os cavalos cara o mesmo preço que você pagou já recuperei 194kk simples plástico e rápido então se você tiver com teu ouro aqui muito vermelho né que nem eu tenho conta banco conta mula e elas estavam vermelhas esses dias sim elas estavam vermelhas não conseguia mais investir ouro nelas então eu comecei a saquear elas loucamente só que elas ainda estão com muito ouro aí uma hora vai chegar meu ouro aqui agora não porque eu tô investindo em cosmo mas vai chegar uma hora que eu não vou ter no que investir o ouro por exemplo ah mas vai lá dá lá é tudo em contribuição pra tua guilda mas cara o que que eu vou gastar na minha guilda aqui ó que é gastado em contribuição a não ser sei lá o baú de condenação de planos mas de resto aqui não tem nada útil entendeu porque eles colocaram a loja avançada sabe não tem mais nada que você possa gastar teu ouro se você tiver um cara rico milionário a não ser refinar item mas até você conseguir refinar os itens ou ouro suficiente você pode ir criando essa poupança que é você comprar a carta do cavalo ou comprar a né comprar esses animais aqui ó na loja né você vem até a loja aqui compra ali mas é aquilo nada garante que o preço de venda da cabra vai continuar 200k daqui sei lá dois meses três meses ou daqui um ano sabe ah mas gudu está fazendo está falando pra gente fazer uma loucura cara é um risco de mudar mas conforme se no artune se essa carta aqui porque no artune diz que existe essa fazenda desde julho e aqui nesse jogo aqui parece que é desde novembro né e se não mudou o preço da carta ainda cara eles não vão nem mexer nisso talvez mexam depois que eu falei agora que dá pra você guardar o dinheiro né mas eles deveriam aumentar novamente é o tamanho do armazém né pra você poder guardar mais dinheiro no armazém e também aumentar a quantidade de dinheiro que você rouba das suas contas banco ou das outras pessoas né porque eu tô roubando só 800k então tá aí a dica de como você tirar esse dinheiro teu que fica aqui vermelho né deixando pra aquelas cartinhas ali eu acho que vai ajudar muita gente principalmente se ele ficar 9999 você vai ter ela aqui e você só vai converter outro método também seria é que você comprasse realmente um item né e fosse equivalente para você não ficar acumulando é dinheiro e perdendo tão vendo aqui a mesma mochila que tem as mochilas só que isso daqui custa por por diamante a 400 diamante para ficar um mês não compensa eu também tenho que jogar fora isso daqui que eu não vou usar essas sementes aqui ó eu não vou usar tem que jogar fora essas sementes que eu vejo que tem muita gente que já tá usando é o depósito só que o que acontece a pessoa usa o depósito ó que nem tá cheio de skill de pet aqui ó eu não vou usar isso daqui cara então eu tenho que jogar fora essa runa aqui também ou converta o jogo fora essa energia que eu não vou usar vou jogar fora os pergaminhos aqui ó eu infelizmente acabo usando as pessoas às vezes guarda essas gemas para fazer no evento mas o evento daqui é tão bosta que nem compensa você ficar guardando essas gemas cara sério é muito complicado eu não eu tô guardando aqui porque eu sou burro mas essas pedra não vale a pena guardar essas rosas não vale a pena xp do pergaminho de engenharia também tudo que você puder gastar cara pessoal gastem para você economizar espaço no teu inventário bom para não deixar o vídeo muito grande era essa dica de você criar uma poupança o item vai impactar aqui por exemplo ele vai ficar aqui ocupando um espacinho mas que nem vocês viram vocês podem acumular até eu não sei se é 9.999 cargas ou 999 certo mas cada pense cada 999 é praticamente 280kk que você vai ter num quadradinho desse daqui imagina uma fileira inteira ou duas né esses itens que dá para você mover e jogar aqui para dentro do negócio até uma coisa interessante que você pode estar fazendo durante a poupança eu vou ver se dá para jogar olha só eu não sei se vai dar certo né mas enfim vamos comprar um cavalo aqui e vamos ver se eu consigo fazer isso daqui vou tentar jogar a carta do cavalo para dentro do depósito da guilda tipo eu pego sei lá vou pegar aqui esse item aqui e troco com o cavalo olha lá foi pronto só que aqui ó aqui ele é movível ah ele pode até mover então aí se você tiver espaço no banco da guilda cara você vai deixar teu dinheiro aqui você joga tudo para cá entendeu esse cavalo vale 200 eu jogo ele para cá e pronto me livro do espaço da mochila aqui que nem eu tenho esses espaços aqui abertos tem gente que não consegue usar o cofre da guilda para isso tem gente que fica entrando e saindo aqui porque tem muito item acumulado é me desculpa gente mas esses itens que nem cristal da alma que não dá para converter no cristal do selo da alma não vale a pena guardar tá bom outros itens que nem essas ferradura aqui se você tiver guardando porque você ainda não tem montaria suficiente beleza ok mas essas cartinhas que nem alma da sombra eu joguei um monte dessas fora tudo que for consumível por causa que os eventos nossos é meio bosta vocês podem estar consumindo sim tá bom vou deixar esse cavalo guardado aqui né e tá aí ó aqui ele é movível né só que se você tenta mover ele direto do banco ele não funciona então tá aí um jeito de você criar poupança ou de você converter não sei eu só vou colocar poupança legend online ó aqui ele não move ó tá vendo eu clico ele não move para mover ele para outra célula eu tenho que clicar no item e jogar o item em cima senão não funciona tá bom mas se eu quiser né que nem expliquei lá eu posso vender aqui então não sei se o nome do vídeo vai ser poupança legend online ou simplesmente é adquirindo dinheiro guardando ouro economizando ouro quando fica vermelho mas enfim era isso obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo galera e fui